Música Mesmo na dor Talvez Senhor Enquanto Nem voarei Comores Não cessarei Meus campos Não voarei A carne Mesmo na dor Talvez Senhor Eu também Mesmo que não haja peixe com o mar Mesmo que não haja estrela do céu Mesmo que só venha escurecer O meu Deus permanece O meu Deus permanece Eu não consigo controlar Agora Aleluia Mesmo que não haja peixe com o mar Mesmo que não haja estrela do céu Mesmo que só venha escurecer O meu Deus permanece O meu Deus permanece Nem o Espírito Nem o Espírito Te amo Te adoro Senhor Senhor Te adoro 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 Te adoro